Olá, o nosso Aracatinha em Foco de hoje traz aqui as principais notícias pelo Estado do Ceará. Olha, aconteceu na madrugada uma operação envolvendo 300 policiais civis aqui no Estado do Ceará. É a Operação Quinto Mandamento, fazendo alusão ao Quinto Mandamento da Lei de Deus, aquele não matar, não matarás, foram vários criminosos perigosos, tanto na capital, em Fortaleza, como também em municípios do Estado do Ceará, como nós temos aqui Aquirais, Cruz, Trairi, Itapiúna, Itaitinga, Jaguaretama e também no Distrito Federal, em Brasília. Então, foram expedidos mandatos de busca e apreensão, foram 50 mandatos, mas foram capturados 29 pessoas presas e 3 adolescentes apreendidos. Então, eles seriam envolvidos nas maiores facções criminosas do Estado do Ceará. Feminicídios, crimes de grande potencial de assassinato, sequestro, enfim, esses crimes considerados realmente hediondos. Então, foi uma madrugada muito agitada no Departamento de Homicídio e Proteção. Uma pessoa disse que a Polícia Civil do Estado do Ceará, mostrando serviço, fez uma mega-operação e por volta de 3h às 5h30 da madrugada, 15h para as 6h da manhã, ainda estava em campo todo esse contingente de policiais aqui no Estado do Ceará e também em Brasília, quando também foi emitido mandato de busca e apreensão. Então, está aí, a Polícia Civil tira de circulação, nesse caso aí, criminosos que, segundo o delegado de polícia, o responsável pelo caso, ele diz que é mais uma forma de, capturando esses indivíduos, evitar que novos crimes, inclusive por encomenda, possam continuar. Crime por encomenda, como nós chamávamos de pistolagem, como também mandar matar os desafetos, assassinar os desafetos. Então, essa é uma das mais importantes notícias aqui pelo Estado do Ceará. E a outra notícia que nós temos a falar é sobre a atualização do caso sobre Guaraciaba do Norte. Aquele caso em que ontem estourou vídeos pela internet, em que uma mulher traída estava esperando frente à casa da suposta amante do seu marido. Então, o que terminou aquilo? A mulher foi presa, foi identificada. Ela é uma empresária, empresária lá em Tianguá. Não foi divulgado o nome dela, e nem divulgado também o nome das outras duas mulheres, no caso, a suposta amante e sua irmã, que teve o pubis fraturado e continua ainda internada no hospital de Sobral. Agora, ela foi ouvida, a empresária, foi levada à delegacia, ela foi ouvida e ela vai permanecer presa, porque está sendo enquadrada por tentativa de homicídio qualificado. E aí fica também somente aquela ressalva, que a gente faz sempre no finalzinho do programa, aquela reflexão dessa nossa participação, é o seguinte, que interessante que os jornais do Estado do Será, os maiores meios de comunicação, ninguém divulga nome de ninguém. Tudo bem que isso é uma regra a ser aplicada pela própria Secretaria de Segurança Pública, a não exposição dos nomes de pessoas, até mesmo de imagens e tal. Mas acontece que parece que está tendo dois pesos e duas medidas. Por quê? Não que eu queira saber o nome, os nomes das pessoas envolvidas, mas também eu não quero saber os nomes daqueles que não têm um poder aquisitivo alto e que eles estão constantemente estampados nas páginas de jornais, nos sites e até mesmo com os vídeos com caracteres, tudo direitinho. Ou então, uma coisa para todo mundo, ou então nada para ninguém, tá certo? Então eu fico aqui com a nossa participação hoje, Sandro Guimarães, do Aracati, em foco para o jornal A Hora da Notícia, com você, Josenberg Vieira. E aí E aí E aí